Olá pessoal, Júlio mais de vocês e hoje venho trazer esse kit de watercooler da XPFG, modelo Levante 240, tutorial dele de montagem completa num kit AMD. Bom pessoal, peças separadas e vamos começar essa montagem. O Júnior que nunca lê manual, fui obrigado a ler manual dessa vez, ele monta com esse kitzinho aqui no AM4, da AMD. Aqui estão os parafusos tradicionais para fixar as fãs e vamos começar essa montagem. Começar pelas fãs primeiro, vou fixar de cada lado também, qualquer lado, porque eu não vou usar a gabinete para fazer os testes de desempenho. Então só vou fixar a fã mesmo. Bom pessoal, fãs fixadas, lembrando que é aquelas fãs diferentes, que tem aquelas ranhuras. Dentro da fãs, bem bacana. Vamos continuar a montagem. Nesse caso, eu vou deixar a bomba por último pessoal, porque ela tem a pasta térmica nela. Então para eu não ficar manipulando essa peça e correr o risco de espalhar essa pasta térmica, danificar, colocar o dedão suado ali, eu vou deixar essa peça por último. Vou continuar agora com os cabos. Cabos do RGB, cabos do PWM. Aqui nas fãs também são bem intuitivos pessoal. Peguei os dois PWM, tem o machinho e tem o fêmea, vamos encaixar. Sobrou um machinho, eu venho com o adaptador e coloco lá na placa mãe. Sobrou uma pontinha fêmea aqui, depois é só esconder atrás do gabinete, não tem problema. E essa pontinha aqui vai para a placa mãe. Ele veio dois conjuntos. Se você quiser colocar as fãs separadas, cada um em um pino da placa mãe, dá também. Não vejo necessidade, tá? Porque duas fãs dentro de um plug de CPU Fan é mais do que normal acontecer isso. Agora vamos para o RGB. O RGB como que está aqui também, temos um pininho, um pininho fêmea, encaixei, sobrou um fêmea aqui atrás e tem um machinho. Esse machinho, vamos pegar o plug dele. Aqui, achei o plug. Coloquei o plug e soltou o três pinos endereçáveis, pessoal. Está vendo aqui o três pinos endereçáveis? Também a mesma situação, veio um cabinho a mais. Se você quisesse colocar separado para uma fã ficar uma cor e outra fã fazer outra cor, também dá. É de vocês. Então, nesse kit, veio sobrando esses dois adaptadores. Então, vamos lá. Isso aqui vai direto na placa mãe. Eu vou montar também já com a controladora, para a gente já fazer. Quem não tem esse aqui, eu vou já remover. Remover não, aqui está certo. Deixa essa parte aqui mesmo e vamos colocar ele com controladora. Vamos fazer para o pessoal que não tem o três pinos na placa mãe. Aqui está a sua controladora, cabinho SATA para energizar tudo. A mini controladora com três botões. Modo, speed e luz. Deve ser intensidade. São três botões. E aqui nele, solta o machinho. O machinho vai vir... Cadê? Na fêmea do último plug. Então, eu vou encaixar ele aqui. Bom, encaixou, entrou certinho. O que eu faço com essa ponta aqui? Na nossa fonte, colocamos SATA lá da fonte. É o SATA POR. E já está a controladora aqui. Então, essa parte aqui, já estamos montados. Agora, vamos partir para a bomba. É a primeira bomba que eu monto em formato circular, pessoal. Essa grande bomba. É uma pequena bomba da XPG. Mas, vamos ver se ela nos surpreende. O cabo eu achei um pouco fino, né? Mas, não vamos jogar o livro pela capa. E sim, fazer a montagem e ver o seu desempenho. Vou remover a tampinha. Eu, por dedução, não. Eu li o manual, pessoal. Cheguei nesse adaptador. Ó. Vocês viram como que é? Dá uma giradinha, ó. Ele desce. Dá uma giradinha, travou. É isso. Por incrível que pareça, pessoal. Só isso. Aqui, ele já está travado para fazer a pressão no processador. E vamos utilizar esses parafusos na placa-mãe agora. Prontinho. Vou puxar um pouquinho de lado aqui. E a placa-mãe está. Tá aí a placa-mãe, pessoal. Já está meio conectada, porque eu estou fazendo mais testes, né? E aproveitei e deixei já tudo plugadinho, bonitinho. Primeira coisa que vamos fazer na placa-mãe. Remover O ganchinho dela de... Que prende muitos blocos, os arco-mãe. Quase todos os... Os watercoolers que eu peguei montou com ele também. Tá? Eu acho que só o da Raizem Mode que não montou com ele. Tem que remover também. Então, vamos remover isso aqui. Removido. Agora, vamos pegar aqueles adaptadores que eu falei para vocês. Da placa-mãe. JMD. Nota que ele tem um parafusinho, pessoal. Dentro dele lá, ó. Esse parafusinho vamos coxar na base da placa-mãe. Cara, é bem diferente mesmo, hein? Dei um aperto aqui, já tá bom. Não precisa forçar muito. Informática é uma coisa delicada, pessoal. Não precisa de nada de força. Não precisa usar torque de ferramenta. Deu uma pressão. Travou. Tá ótimo. Vamos para o último agora. Vamos para o último agora. Olha que bacana que ficou. Modificamos toda a estrutura. Agora, vamos entrar com uma bomba na parte de cima dele aqui, ó. Eu já anotei que esse XPG não vai ter outra alternativa a não ser ficar deitado. Ele vai ficar dessa forma. Então, vamos encaixar. Ótimo. Essa base, ela já encostou em cima do processador, tá, pessoal? Já tá em cima do processador. Agora, vamos ir com os parafusinhos. Pessoal, esse parafusinho aqui, ó. Que é um parafusão. Olha só o tamanho deles. Eu tô coxando na parte da base pra dar aperto e fixar o nosso cubo, nosso bloco da bomba corretamente. Já dá aquela pressãozinha. Aqui sim, aqui nós vamos exercer um pouquinho mais de pressão. de forma que ele não fique folga entre o processador e a base da bomba. Vou utilizar uma chave, mas nada muito grosseiro, pessoal. Encostou, deu o aperto, ó. Para. Deu o aperto, parou. Mais uma. Pronto. Tá bem fixada. Deixa eu deitar desse aqui, por enquanto, pra vocês verem melhor. Aí. Agora, eu vou pegar PWM Sisfan, novamente. Da bomba, pessoal. PWM da bomba. Sisfan. Encaixado. Dá uma deitadinha nele aqui. Só pra ele não ficar aparecendo muito. E aqui, ele soltou mais um pininho de 5 volts, 3 pinos. Vamos plugar ele em série. Nesse adaptador aqui. Vocês lembram que, ó. Soltou a última ponta. Eu vou desencaixar. Vou encaixar o machinho. Da bomba. Na última ponta. Encaixei. Ótimo. Sobrou de novamente o 3 pinos. Agora sim, eu venho na controladora. Ótimo. Estão plugados em série também. Deixa aqui por enquanto. Vamos ajeitar essa mesa agora pra fazer o início dele. Vou deixar ele de pé igual eu deixei o outro. Agora sim, pessoal. Toda a base montada. Tudo certo. Vamos dar um start nessa placa. Agora sim, pessoal. Tudo encaixado. Tudo organizadinho. Tudo conferido. Vamos dar um start. As fãs já começam a girar. O watercooler também. As fãs dele, muito bonita, hein, pessoal? Muito bonita mesmo. Gostei. Vazão de ar aqui atrás, boa. Hoje não é um teste de desempenho. Somente um teste de montagem e tutorial. Então nós vamos ver o desempenho hoje. Mas eu vou passar pra vocês a temperatura do Windows, como tá agora. Temperatura do Windows tá entre 34 graus, 30 graus. Tá isso. Sem nenhum processo ligado, tá, pessoal? Agora vamos brincar um pouquinho com essa controladora. Pra quem não tem o três pinos, né? Ó, bomba ligada. Tudo certinho. As fãs iluminadas. Tem um pouquinho de cabo na frente aqui, pessoal. Mas dá pra ter uma ideia certinho de como ele é. Primeiro eu vou clicar nos modos. Caraca, as fãs são muito bonitas mesmo. E ela dá uns efeitos diferentes por causa daquelas ranhuras da hélice, hein? Ó, cores sólidas. A bomba acompanha a mudança, ó. Já dá pra brincar bastante, aí, pessoal. Pra quem não tem. Ó, e tem o Speed aqui também que dá, ó. Tá diminuindo a velocidade de rotação dessas luzes. Aumentei de novo. E esse Light? Ó, o Light aumenta a intensidade, pessoal. Olha como que fica forte. Não sei se a câmera consegue captar aí, mas ele ficou muito forte. Deixa eu tentar achar um modo bonito. Outra coisa que eu notei, pessoal. As fãs tem LED na parte central e na parte lateral dela também. Então, é aqui e no meio. Ponto muito positivo. Tá? Muito bonito o efeito. Deixa eu pegar aqui um modo bonitão aqui. Olha esse aqui, bacana. Gostei muito dessas fãs. XPG, hein? Gostei. Lazão de vento boa aqui atrás. Pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Esse foi mais um tutorial de montagem desse belo watercooler da XPG. Pra quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo mostrando o desempenho desse grande watercooler. Muito obrigado. Tchau. Tchau.